Galera, a gente não achou a Juju mesmo, voltamos, entramos na outra rua lá que tinha, dá num sítio. Eu não sei se você tem que passar na porteira ou alguma coisa assim, mas não tem placa, não tem nada. Aí a gente veio aqui pra Caldeirão, agora vamos visitar a Caldeirão. Estou aqui trancando a Sidoca, pra deixar ela aqui, toda cheia de terra e vamos ali. Caldeirão, tá vendo? Vamos lá, só alegoria. E olha que legal galera, vocês estão enxergando ali a Sidoca? O carro do pessoal tá ali, você vem aqui e dá uma olhada nisso. Olha isso. Que top, top, top. E aquela cachoeira lá em cima que a gente tava vendo, achando que era Juju, não é. É cachoeira cavalo-baio, não dá pra chegar nela não. Top, olha que linda. Aí aqui tem uma trilhazinha, ó. Tava aqui em cima, ó. Tem a trilhazinha da pedra aqui e a outra trilha aqui, que eu acho que é por aqui, porque a guide foi aqui. Vamos ver. Tem um pessoal acampando ali, ó, da hora. Vamos ver aqui por onde vai, né? Só alegoria, vou mergulhar nessa água agora. Top, 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 top. Cachoeira do Caldeirão, galera, olha isso. Que fantástico, que lugar sensacional, meu. Isso aqui que eu falo sempre pra vocês. Pra vocês saírem de casa, visitar os locais, conhecer, viver a vida, viva a sua vida. A vida é maravilhosa, cara. Curta mais ela. Esse sistema que ensinaram pra gente, tá errado. De que a gente só tem que trabalhar e conquistar... A independência financeira aqui é muito difícil. É complicado. Você tem que viver. Na verdade, assim... Você tem que viver. Viva, saia pra estrada, saia pra rua. Vai visitar os lugares. A vida é maravilhosa. A vida só se vive uma vez. Viva com intensidade. Viva. E agora vamos ver se ela tá gelada, né? Só pôs o pezinho aqui, galera. A água tá bem gelada. Muito bom. Zero graus, a água, amor. Gelada, 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 gelada. Nossa senhora. Mas eu tenho que entrar, cara. Eu não posso vir numa cachoeira dessa e... E não dar um tibum. Né, Gaide? Eu não daria, não. Porque tá muito gelada. Então vamos gripar, galera. Só alegoria. Olha, tá doendo as canelas. Dói? O meu que é mais fino que o seu, tá doendo? E aí? Tá doendo as canelas, mano. Dói demais. Tá muito frio. Muito frio. Galera. Tô com o pé na água aqui, ó. Eu ia até entrar, cara, mas... Vocês já viram eu e outras cachoeiras aí? Eu já entrei em várias. Mas não dá não. Hoje... Ela tá muito gelada. E a gente tá no inverno, e ó... Eu já tô gripado, cara. Se eu entrar aqui, eu vou... Ficar ruim. Eu tô na estrada, não posso arriscar. Mas, ó... O lugar é lindo, sensacional. Dá pra vir, ficar. Eu encontrei o pessoal ali que tá acampando. Eles disseram que aqui no verão fica lotado. É top, top, top. Lindo demais. Sensacional. Galera. A gente é muito topeira. A gente errou o caminho. A gente não é topeira, não. Porque não tem placa direito no meio do caminho. Vamos lá ver se não tem placa mesmo. Cara, a menina falou que era na bifurcação ali atrás. A gente veio reto, era pra ter entrado pra direita. Agora vamos lá dar uma olhada. Ver se é isso mesmo. Talvez a gente chegue na jejum. Vamos ver, né? Galera, aqui na frente tem uma subidona. Vamos ver como é que esse doca vai se comportar na subidona. Porque tem um monte de poeira, aquela terra bem fininha. E eu tô curiosa pra ver como é que vai se comportar na subidona. E tem uma curva aí, então. E tem uma curvona de joelho, né? Aquele salão, um cotovelo, sei lá. Vamos ver como é que vai ser. Galera, vocês viram o subidão aí? A menina falou que era pra chegar na bifurcação. Provavelmente, acho que é aqui. Porque aqui tem uma plaquinha esquisita. Tá, Apuã e Caldeirão, tá vendo? Então a gente veio daqui e desceu. Na verdade, parece que é pra cá. Mas agora eu não vou arriscar também. Porque não tem placa de juju. Aí assim, eu entro aqui, não é? Eu vou lá embaixo, chego lá no sítio dos caras. E não é de novo? Aí é complicado, não é, meu? Tá com o cara que é aqui. Deixa eu ver aqui a outra placa aqui, ó. Não tem. Apiar. Apatar. Alto. Desenvolvimento. Piscina cristalina. Gamarra. Sítio água cristalina. Cara, complicou. Complicou. Eu não vou arriscar de novo. Eu não vou arriscar. Porque aqui nem parece rua principal, ó. A rua principal é essa aqui, ó. Né, amor? O que você acha? Arriscar de novo? Ah, não. Por favor, não. Já são quase duas horas da tarde também. Nós estamos desde manhã rodando, cara. Vem ver como é que nós andamos, hein? Ó. A gente chegou lá, ó. No pé daquele morro lá em cima, ó. E não tinha mais saída. Nós demos na porteira. Eu vou voltar e vou ali no... Cachoeira do Honorato. Show de bola? Vamos lá. Galera. Estamos agora... Na volta, vamos agora na... Cachoeira do Honorato. Que também é um camping. É, tá escrito lá que é camping também. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos lá. Dizem que tem camping, restaurante, tem tudo ali. Tudo bem. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. E olha que barato, galera. Olha ali, amor. No carrinho. Olha lá. Olha o filhotinho, meu. Olha, dois filhotinhos. O que estão fazendo aí, bebê? Estão ali brincando. Galera, é pra doação, viu? É pra doação? É, tem um machinho e uma fêmea. Tá querendo o macho assim. Ai, que lindo. Rapaz, isso é pra querer a fêmea. O machinho é o preto. O preto? Show de bola. Aqui é um bar que é feito no curral? É. Show de... Era um curral antigo. Era um curral e virou bar. É. Depois eu vou mostrar aí. As cachoeiras é aqui? Isso. É só entrar. Ir direto. Paga pra ir na cachoeira? Paga não. Aí, galera. Não paga pra ir na cachoeira. Aqui é a cachoeira do Honorato Ferreira. Show de bola. E vamos ver os cachorrinhos ali que tá pra doação, cara. Vamos dar uma olhada neles aqui. Olha o tamanho das pernas. Mano. Vocês são muito grandes. Vocês são muito grandes. Hein, tio? Já quer morder já. Só brincar. Eu quero brincar. Essa aqui já foi, galera. Graças a Deus doou. Agora tem essa aqui. Nós poderíamos levar. Mas só que é o tamanho. Olha o tamanho das pernas. Isso aqui deve ter dois meses e já tá parecendo um boi. Fala aqui pra nós. Fala. Fala. Olha. Menino. É só você que é brincar, né, vô? Sem vergonha. Show de bola. Vamos lá dar uma olhada na cachoeira lá. Meu, aqui você pode vir com família, criança. Você pode vir pra acampar e ir pras trilhas. Porque, olha, nem... Não andamos nem 50 metros. Já chegamos aqui, ó, nesse pocinho pequenininho que dá pras crianças. Ó, tem umas cordinhas, ó. Ó, que legal isso aqui. Ai, curtinho. Aí eu... Olha a guide. Mostrando. Mostrando lá pro clube de membros. Olha a alegria dela. Você imagina o que que tá aqui na frente, né? Mais uma cachoeira visitada com sucesso. Olha que top, né? Sensacional. Lindo, lindo, lindo. Só se vive uma vez. Que emoção. Que emoção tá em contato com a natureza, assim. Muito bom, muito bom. Galera, já chegamos aqui no camping. E eu quis tirar já uma terra da cidoca. Porque, mano, pegou terra pra caramba. E aí quero... Ó aqui atrás, ó. Ó. Terra até umas horas. Já tirar pra não impregnar, né, meu? Vai que impregna essas terras aqui. Olha. Ó a cor. Vamos tirar essa terrinha daí. Já é quase 5 horas da tarde. Mas tem que trabalhar, né? Então... A gente já tá aproveitando o Wi-Fi da galera aqui, ó. Pra poder... Subir os videozinhos pro YouTube. E... Trabalhando aqui também, ó. Vendendo sabonetinho. Que não pode faltar. E ali fazendo um café, ó. Um café e um chá. Café pra mim e um chá pra dona patroa. Se bem que eu tomo um café e um chá também. Eita, nós já... Esse fogão é bom demais. Acabei de pôr, já tá subindo. Um cafezinho já coado. Em meio à natureza, ó. Dá uma olhada nisso. Os limãozinhos ali. Que a gente já vai roubar a meia dúzia. Ó que top. E a sidoquinha aqui, ó. Esperando pro sol. O macarrãozão tá aqui. Tá meio escuro. Mas tá aqui o macarrãozão, ó. O guide já tá ali também, ó. Tá bom o macarrão, guide? Só alegoria. A gente não almoçou hoje. Então só janta. Watch you as you drive. Do you know I'm looking?